Oi, gente! Bora pra mais um espadeio aqui no canal, que faz muito tempo que eu não trago. Eu já comecei meu dia escovando os dentes e aí eu tenho usado também esse raspador de língua. Eu comprei há pouco tempo e eu acho bem legal, acho que faz parte da higiene. E aí, logo em seguida, eu vou fazer o meu cafezinho. De manhã, eu não acordo com muita fome, então geralmente eu só bebo um café mesmo. E aí eu faço o meu cafezinho de cápsula, cada dia eu faço um sabor diferente. E essa cafeteira, pra mim, gente, é um sonho realizado. Eu sempre quis ter uma. E agora que eu tenho, eu fico toda boba. O dia tava lindo, filmei a Jurema aí pra vocês. Se vocês não sabem, Jurema é a minha samambaia. E aí, começando de fato esse espadeio, comecei pelo cabelo. Eu voltei da praia essa semana, o meu cabelo, ele tava bem ressecado. Então, na noite anterior, eu passei esse olhinho, que é muito bom. Eu passei uma quantidade, assim, boa, não tanto pra ser uma equitação, mas também nem tão pouco. E aí, já deu uma grande hidratada, uma grande nutrida, ele é muito bom. E aí, eu dividi o meu cabelo no meio, pra colocar o Hately Curls. Eu acho que é assim que se fala, gente, não sei. Bati meu braço, doeu muito. Mas, enfim, esse negocinho aí, você encontra pra vender em qualquer lugar. Na Shein também tem. E ele é um negocinho pra poder modelar o cabelo e deixar o cabelo com ondas, assim. Sem precisar de fontes de calor. Então, eu uso muito. E aí, por falar em cabelo, eu já vim logo tomando a minha Blowzinha. A Blow é essa gominha em formato de ursinho. Eu como uma por dia. E ela me ajuda no crescimento, no fortalecimento do meu cabelo. Ajuda nas unhas também, na imunidade. Deixa a pele mais bonita. E aí, eu como um ursinho desse. Você pode tomar no horário que você preferir. É uma delícia, gente. Muito gostoso. E ela ajuda nisso tudo, porque tem 12 vitaminas e minerais. Que, às vezes, a gente não consegue ingerir, né? Por conta da rotina corrida. Então, ela consegue suprir essa necessidade. E tem vários sabores, incluindo sem açúcar. Essa caixinha rosa que eu tô mostrando aí pra vocês é o kit 360. Ela vem todos os sabores de Blow. Vem escovinha e vem uma mala linda de brinde. E pelas próximas 24 horas, usando o meu cupom, que é GabiPaiva, a Blow tá dando 50% de desconto. Gente, tá saindo pela metade do preço. E se você comprar kits que vem Blow a partir de 180 dias, né? Pra mais de 180 dias. Vocês também ganham um pote extra. Esse kit 360 que eu mostrei aí, ele se encaixa nisso. Então, além dos 50% de desconto, você ganha também um pote extra de Blowzinha. E eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas corre, porque só vale por 24 horas. Depois de me cuidar de dentro pra fora, agora eu vou cuidar mesmo da parte de fora. Gente, eu tô viciada nessa playlist. Eu tô viciada em todas essas músicas. E aí, eu já deixei tocando ali. Coloquei minha toca de cetim, minha toca de banho por cima. E fui tomar o meu banho, que pra mim é uma das melhores partes. Aqui no Rio tá muito calor. Então, entrar debaixo do chuveiro, sabe? Sentir a água caindo assim. Ai, gente, é muito bom. Eu acho que a vida é muito corrida. E às vezes, né, por conta dessa loucura, assim, né, da gente ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente acaba não aproveitando esses momentos que são tão simples, né? E que deveria ser um momento muito bom. Por exemplo, o banho, gente. Aquela água caindo ali. Você sentindo a água na sua pele quando tá frio, uma aguinha mais quentinha. Quando tá calor, aquela água fresca. Não tem sensação melhor que essa. E às vezes, a gente não dá valor. Às vezes, a gente entra no banho ali, rapidão, passa sabonete, sai e não aproveita aquele momento. E eu acho muito importante romantizar esse tipo de momento. Depois do banho, eu passei meu hidratante corporal. Eu tô usando esse aí da L'Occitane, que veio na Glambox, inclusive. E esse aí não é um hidratante. Ele é um leite corporal. Ele é um pouco mais líquido. E eu gosto muito pra dias mais quentes, assim como hoje. E voltando aos velhos tempos aqui desse canal, vim fazer minha sobrancelha com vocês. Faz um tempo, gente, que eu tô fazendo minhas sobrancelhas em casa. Na realidade, eu não tô fazendo, né? Eu limpo ali os pelinhos. E também passei um hidratante bem grossinho, esse aí que eu amo, pra poder fazer o meu buço. O buço eu faço na gilete, porque eu faço depilação a laser. E aí não pode tirar na pinça nem na cera. Tem que ser realmente na gilete. E aí fui fazer uma máscara de Dolomita. Essa máscara, gente, Dolomita, me lembra muito a Bia do Ficando Gata. Porque antigamente ela falava muito sobre isso. Acho que ela ainda fala. E é uma máscara muito boa. Ela clareia o rosto. É ótima pra quem tem pele oleosa. E aí o pozinho, né, é a Dolomita. E aí eu misturo com um pouquinho de água filtrada e passo no rosto. Tem que ficar numa consistência não tão líquida, mas também não tão grossa. E aí eu aplico em tudo. Não espero secar. Quando ela começa a secar, eu já vou lá e tiro tudo na pia mesmo do banheiro. E é impressionante como a pele já fica outra. Eu não sei se dá pra vocês terem noção pela câmera, mas, gente, a pele fica muito boa. Aí, continuando os cuidados, eu passei minha vitamina C. Essa aí é da Garnier. Também vem na Glambox. Eu amo. E aí eu uso essa pedrinha. Eu não sei o nome, gente, realmente. Mas é uma pedrinha que eu comprei na Shein. E ela é justamente pra fazer esse movimento aqui na mandíbula, né? No maxilar, não sei. Mas dizem que se você ficar fazendo sempre ali no seu rosto, até afina. Aí eu também passei esse Elixir, que é pra área dos olhos. Ele ajuda nas linhas de expressões e tal. Ele é da Natura. Também veio na Glambox. E aí eu espalho com esse rolinho, que veio junto com a pedra da mandíbula. Aí eu aplico uma bruma também. Essa bruma é muito boa. É da Rica. E eu sempre aplico ela, porque ela protege a pele. E ela é muito refrescante, gente. Agora, no calor, é uma sensação muito boa. Passe um hidratante labial. E aí eu mostrei pra vocês como que estavam as minhas cutículas. A minha unha, ela já tá precisando de manutenção. Mas eu vou fazer essa semana. Eu resolvi hidratar as minhas cutículas. E aí eu uso essa caneta hidratante da Granada. Ela é muito legal, porque você gira ali, né? O topo dela e sai o hidratante ali na ponta. E aí você só passa nas cutículas. Ela é tipo um pincel. Aí você espalha. E, gente, sério, fica surreal. Parece que você acabou de fazer a cutícula. É absurdo. Não precisa nem tirar. Pra finalizar nossa spa day, eu coloquei uma roupa confortável. Uma roupa que eu me sinto bonita também. Eu gosto muito desse lookinho. Sempre fico com ele em casa. E aí eu tirei o modelador do cabelo. Não ficou muito, muito andulado. Porque eu fiquei pouquíssimo tempo, gente. Foi só o tempo de gravar esse vídeo. Mas o legal mesmo é você ficar mais tempo. Ou até mesmo dormir com isso no cabelo. Porque aí o cabelo fica bem lindo, bem maravilhoso. Mas eu já amei. E olhem como esse cabelo já tá enorme, gente. Eu tô chocada. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo.